e aí o prefeito aí ó maluqueiro mora na rua não tem nada aí ó ó uma atiração aí de prefeito aí o prefeito aí ó levando as coisas tudo aí dos maluqueiros tá vendo aqui dentro da quadra aqui ó ó batendo ali ó batendo em cidadão ali ó tá vendo ó ó a gente que aí o gcm trata aí ó o maluqueiro é o ser humano aí ó ó aí ó tá vendo que eles tratam aí ó ó ó a gente que eles tratam aí ó tá fazendo nada aí ó tá vendo que ela não tá fazendo nada aí ó entendeu então tá dando rapaz aí ó aí prefeito Cadê você aí, prefeito? O cara tá nem reagindo aí, ó. Tão espancando aí, tá vendo? Aí, o GCM aí, ó. O GCM aí, ó. O cara não tá reagindo. Vocês estão vendo aí, ó. O cara não tá reagindo aí, ó lá. Jogou o cara no chão. Ó, pensando na cara. O cara não tá reagindo não, Xará. O cara não tá reagindo não, irmão. O cara não tá reagindo não, Xará. O cara não tá reagindo, irmão. O cara não tá... Eu tô filmando aqui, tá? Eu tô filmando aqui, tá? Olha. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha. Olha lá. Isso daí tá certo? Isso daí tá certo? O cara é bêbado. O cara é bêbado. O cara é bêbado. Olha aí, seguridade aí, ó. Vai direitinho. Olha a polícia. Tá com a polícia aí, ó. Olha a polícia. Olha a polícia aí, ó. Qual? Tá com a polícia aí?